Pois é, telefonou duas vezes pra ele. Era a voz da Angela? Não sei, né? Mas em certo momento me pareceu. Bobagem. Se fosse ela, dizia o que é. Afinal, ela foi tão bem tratada aqui em casa, né? Claro. Ela sabe que a gente gosta muito dela. Ah, oi. Oi, Renato. Oi. Olha, telefonado pra você duas vezes, né? Quem? Ela não disse o nome. Mas eu tava falando agora mesmo pro papai que me pareceu a Angela. Mas não deve ser, né? Porque senão ela teria dito. Obrigado, Maria. Ficou vermelho que nem um pimentão. É. É amor, né, mamãe? Não. Eu não acredito que seja ela. Mas se fosse a Angela, o que é? Ela teria se identificado. Bem, porque ela fez isso, nós nunca vamos ficar sabendo. É, mas se foi... Se foi ela que telefonou, a sua curiosidade vai ser satisfeita, né? Porque ela vai ter que contar pro Renato porque que ela sumiu. Ô, pai. E aí, ela vai ter que contar pro Renato. E aí, ela vai ter que contar pro Renato. Por favor. Ficou. E aí? É, ela vai ter que contar pro Renato. E aí? É. Bende. E aí? E aí? Ele pode acontecer aqui Veja bem Nosso amor de barulho Abençoe somente a esperar Telefona outra vez Já telefonei duas vezes Ele ainda não tinha chegado do clube Não reconheceram a sua voz? A segunda vez eu não sei Eu não disse que era eu Angela, ele chegou Ainda não sei assim O bagulho Como é que você descobriu que era eu que tinha telefonado? Palpite, né? Só podia ser você. Por que você fugiu? Quando é que você voltou? Ontem. Onde é que você estava? Eu estava no Rio, Will. Renato, eu preciso falar uma coisa importante com você. Estou tão feliz, anjo. Tão feliz. Que amor, assim eu não consigo falar. Eu preciso falar com você. Então fala.